Fala aí pessoal, beleza? Então, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez eu vou estar mostrando o melhor pendrive na minha opinião, beleza? Eu vou estar mostrando um produto que eu adquiri recentemente e vou explicar pra vocês a respeito dele. O produto é esse daqui, como vocês podem ver aí. Nossa, tá muito sem foco. Aí, focalizou. É um Card Raider, um adaptador de cartão de memória. Até aí tudo bem. Antes de eu começar esse vídeo, era melhor eu deixar alguns avisos. Primeiro de tudo, curtem o vídeo aí, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, dá essa força, me ajuda a crescer aí, já compartilha o vídeo, dá essa força aí pessoal. Que aí eu tô trazendo sempre mais vídeos sobre tecnologia. Beleza, primeiro aviso. Segundo aviso, talvez o meu vídeo acabe ficando sem foco, como vocês podem ver aí. Eu não tenho um lugar bom pra gravar, então vai ser assim mesmo. Foquem mais no que eu, prestem mais atenção no que eu tô falando do que no que eu tô mostrando, beleza pessoal? E um terceiro aviso é que assistam até o final, tá? Assim vocês podem tirar o máximo de dúvidas possíveis do porquê eu ter gravado esse vídeo e tudo mais. E vocês vão entender melhor. Então, beleza. Seguinte, o produto é esse daqui. E por que eu comprei ele? Vamos lá. Eu costumo jogar no PS2, através do OPL. Então, eu vi que isso aqui é um adaptador... Um adaptador do micro SD e tal, um adaptador de cartão de memória. Que é universal, ele tem mais de uma entrada. E pra mim que vai jogar no OPL, eu achei que seria algo bem útil, entendeu? Já que o meu parou de funcionar. Aí é isso. Eu vou explicando pra vocês ao longo do vídeo. Então, vamos lá. Aqui na caixa, vocês podem ver, ele mostra os tipos de cartão de memória que ele aceita. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí. Que é SD... Eu não entendo muito do assunto, só vou estar falando. SD Extreme, MMC, SD Ultra, HSMC... Fica muito sem foco, mas... Tô falando pra vocês. Mini SD, enfim... Diversos cartões de memória. Como vocês podem ver aqui, ele é um 15 em 1. Eu não sei se isso é de foto verdade ou não. Ele tem... Eu não sei se essa entrada sabe como é que funciona. USB 2.0 e 1.1. Algo bem útil pro PS2, que é um aparelho antigo, entendeu? Ele consegue ler. Eu vou abrir ele aqui. Acho que não tem muita necessidade de eu mostrar a caixa atrás. Até porque é bem parecido com o que tava na frente. Mas vamos lá. Eu vou abrir ele aqui. É que... Isso, cara. Quebra mesmo. Vai lá. Confira no seu potencial. Eu fazendo um caos aqui. Não liguem não, tá, pessoal? Então, o aparelho... O aparelho... É, a peça é essa daqui. Nossa, tá muito sem foco. Mas espero que pelo menos dê pra me ouvir perfeitamente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu botar mais perto. Sem foco. Se eu botar mais longe... Tá um pouquinho com mais foco aqui, tá bom. Então, o produto é esse daqui. Vocês podem ver que ele tem duas... Duas entradas aqui, na lateral. E mais duas entradas aqui. Se não me engano. Que fica de cabeça pra baixo e tal. Aí, dependendo do ângulo. Mas, enfim. E... O que acontece? Como eu já expliquei... Ele é um adaptador USB universal. Então, dá pra... Diversos tipos de cartão de memória. Entendeu? É algo positivo. Algo bom. E... O que mais eu posso dizer? Ah, tá. Por que esse seria o melhor pendrive, na minha opinião? Eu vou entrar mais nesse detalhe agora. Eu tenho um cartão de memória aqui. Um desses cartões de memória padrões de hoje em dia. SD. Eu não sei. Acho que é classe 10. Eu não tenho certeza. Eu não entendo muito dessa parte técnica. É um cartão micro SD, como vocês podem ver aí. De 32 GB. Até aí, tudo bem. Não tem segredo. E... Situação. Então, eu encaixei ele aqui. Tá a peça aqui. Vou tentar encaixar. Deixa eu ver se vai dar certo. Será que eu tô fazendo certo, cara? Acho que não. Aqui ele encaixou. Vocês podem ver que tá encaixado aqui. Tá, mas enfim. Mesmo que não dê uma entrada. Você vai ter uma outra que pode aceitar o adaptador. Cara, tá muito sem foco, mas dá pra ver, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o cartão de memória. Vai pegar o adaptador. Vai colocar aqui. E vai colocar aqui. Como vocês podem ver aí. Cara, tá muito sem foco. Foi mal, pessoal. De verdade. Deixa eu ver se adianta alguma coisa aqui. Caraca, tá piorando. Melhorou. Melhorou. Então, vocês podem ver aí. Ele vai ficar todo junto assim, como vocês podem ver. Fica um trambolho. Mas, pelo menos, vai funcionar perfeitamente. Eu já testei ele e funcionou perfeitamente bem, entendeu? O que mais eu poderia avisar vocês? Outra vantagem disso aqui... Ao invés de... Caraca, eu tô muito mal me explicando aqui. A vantagem de ter isso aqui, ao invés de um pendrive em específico, é que se o pendrive quebrar uma peça, falhar alguma coisa, já era o pendrive, né? Você deve se livrar dele todo. Isso aqui não. Se der um problema nesse aparelho aqui, separado, ou no cartão de memória, você basicamente consegue repor, entendeu? Separado. Vamos supor. A gente ganhou só isso aqui. Você vai gastar... Não sei. Depende do valor que você achar esse produto. Ou se der um problema no cartão de memória, o que é mais difícil, na minha opinião, aí você vai comprar só o cartão de memória, entendeu? Eu acho mais vantajoso ter um produto desse daqui, um adaptador USB, do que um pendrive propriamente dito. Mas o que eu poderia dizer a vocês? Vocês vão perguntar... Ah, cara, quanto que você pagou nesse produto? Então, cara... Eu tive a sorte de achar um vendedor perto da minha casa... Ele tem uma lojinha e tal, olha, eu trabalho com essas coisas. E eu paguei 10 reais nele. 10 reais. Se você quiser fazer o que eu fiz aqui, botar um adaptador desse, um cartão de memória... Então, é claro que vai sair mais caro do que 10 reais. Outro fator. Você pode achar ele na internet? Pode. Pode achar ele até em sites internacionais. De repente, mais barato ou mais caro. E eu não confio muito. Eu preferi... Eu iria preferir comprar numa loja física. Já é, pessoal? Por quê? Você não vai ter que se preocupar com frete, com entrega, com entrega internacional, com nada disso. Entendeu? Ia ser uma coisa muito mais rápida e tranquila se você for comprar numa loja física. Independente do valor. Se você conseguir achar ele por até 20 reais no total, tá valendo a pena. Entendeu? Mas o que eu tô pra dizer? Tá. Quanto que eu gastei nessa brincadeira o total? O cartão de memória e o adaptador. O cartão de memória eu comprei numa promoção aí dessas. Foi nas lojas americanas. Foi... Eu nem lembro certo. Foi cerca de 32 reais. Vamos arredondar. Um real uns divas, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar ele aqui rapidinho. Ah, e quanto que eu gastei nessa brincadeira? Foi 32 reais do cartão de memória. Mais 10 do adaptador. Praticamente, eu gastei apenas 42 reais. E eu tenho 32 gigas pra colocar jogos de Playstation 2, jogos de Game Boy, jogos de Super Nintendo, PS1, enfim. Um monte de coisa. Então, eu recomendo esse método pra vocês, entendeu, pessoal? Durabilidade. Eu não vou saber quanto tempo ele pode durar, até porque eu acabei de adquirir ele, entendeu? Não tem como eu dizer. Só vou poder comentar aí se vocês perguntarem aí nos comentários futuramente. Daqui a dois, três meses, um ano. Então, enfim... Outra coisa que eu tô pra dizer, eu já testei tanto as laterais, as entradas laterais, quanto as traseiras, vamos dizer assim. E funcionaram. Em uma, ele deu o cartão de memória no notebook, e na outra ele deu com o adaptador e ele conseguiu ler no PS2. Até aqui não tem segredo. Acho que eu não tô me esquecendo de mencionar mais nada. Se eu tiver me esquecido, eu cito aí nos comentários. Cara, é um produto bem bonito. Ele tinha da Coazul. Eu devia ter pegado da Coazul. Mas, enfim... É um produto bastante bonito. Barato. Pelo menos, o que eu paguei foi... O que eu paguei foi... Porque na internet eu achei ele por cerca de 25 reais. Que eu esqueci de mencionar aí. Mas, procurem aí com calma. Vê se vocês têm sorte. Achar ele numa loja física. Sei lá, pega uma foto, pesquisa e é isso. Bem, eu não sei mais o que dizer. Acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se esse vídeo te ajudou, se você achou a dica útil, você vai usar ele pra jogar, passar arquivos, jogar no OPL, fazer alguma coisa... De qualquer forma, comenta aí, já é. Deixa o seu like aí. Conta a sua experiência. Me diz o que achou do vídeo. Sei que eu devo ter perdido um pouco de tempo demais. Mas, foi pra tirar essa dúvida com vocês. Então, pessoal. É isso. Vou indo nessa, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. Fui. Até a próxima. Tchau.